Bom dia meninas! Acompanhando mais minha sequência de dietas, sei lá, da alimentação da Barbie Vamos para a principal refeição do dia, o café da manhã Quando eu acordo muito tarde, gente, eu não consigo comer nada Mas pelo menos tem que tomar um café, sei lá, tomar um iogurte, alguma coisa tem que tomar Mas eu gosto mesmo, gente, de tomar o suco de laranja, né? Natural Gosto do meu café com um pãozinho Ou quando eu não acordo cedo eu não como pão, que eu não aguento E fruta, gente, tem que ter sempre fruta Mamão, melão, eu acho que é essencial para começar o dia Muito bom! Música Agora é a hora do almoço! Bom, muitas pessoas que fazem dieta não comem arroz e feijão, né, gente? Só que eu não posso ficar sem feijão Uma porque eu gosto e outra porque é ferro, né, gente? Eu não posso ficar porque eu tenho anemia, então tem certos tipos de alimentação que eu não posso ficar sem E eu coloco, então, para não pegar muito, óbvio, né? Uma colherzinha de cada, tá? Aí batata doce, só que a batata doce tem mais ali, gente, tem que comer bastante para quem faz academia Salada e ali um bife Esse bife não é frito, tá, gente? Ele é grelhado, ok? A cebola também é picadinha e refogada, tá? Parece bife acebolado Quer dizer, é um bife acebolado, só que não é frito, né? Então, assim, depende do dia Geralmente a avó faz, a avó faz aquele, como é o nome? Aquele franguinho Que é feito de frango grelhado, que é bem gostoso também Então sempre a gente está mudando para não enjoar Mas sempre arroz, feijão e salada A salada também sempre muda Colorida, verde, né? Refogada E sempre a mistura da carne, ok? Bom, meninas, vamos para os lanchinhos Os lanchinhos, eu digo, gente, é no decorrer do dia Sempre você tem que estar comendo uma barra de cereal Sei lá, uma fruta, uns sucrilhos No intervalo das refeições, né? A gente tem que comer mais ou menos umas 6 vezes por dia Claro, em pequenas quantidades, coisas naturais, né? Bom, eu fiz uma saladinha de fruta aqui Tem várias frutas, que eu amo fruta, gente Aí eu vou colocar iogurte E também aveia, que fica muito bom A tarde eu como pão em torrada Ou às vezes só pão, isso depende, né? E uma xícara de café Apenas isso, ok? Tem gente aqui, tem seres estranhos aqui Não, estranhos não porque é minha filha Tem seres aqui na cadeira que é um jantar Se eu já jantou Então, gente, vem acompanhar aqui a minha janta Olha só É, como eu estou de dieta novamente, sabe? Mas assim eu não como todo dia a mesma coisa Sempre estou mudando para me enjoar mesmo, tá? Então hoje eu quis fazer Eu quis não, a mãe fez Uma saladinha super gostosa, né? Com verde automático, alface Mas com coloridos, né? Ovo cozido Muitas pessoas, muita gente que malha, que treina Eles comem só o ovo, a parte branca, clara Mas eu não gosto só da clara Eu gosto dos dois, tá? Ovo cozido Tem doradinha Tem pedacinhos de frango, né? Grelhado Que é cortadinho Tem... Como que é isso aqui, né? Azeitonas O que mais que tem? Acho que só, né, mãe? E esse queijo aqui, ricota, né? E um suquinho, né? Até a próxima Tchau 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 Tchau